Free Fire Lite E não, cara Você não ouviu errado Há alguns dias atrás vem surgindo boatos de um novo Free Fire O Free Fire Lite Ou seja, um Free Fire mais leve, né? Quando eu escutei isso a primeira vez, a primeira coisa que eu pensei foi tipo Uou, uma notícia boa O Free Fire não vai rodar agora apenas em uma porradeira Agora ele vai rodar em um pedaço de tijolo Começou a surgir esses boatos de Free Fire Lite Depois que um blog de Free Fire postou sobre o assunto Mas detalhe, cara, essa porra não era nem oficial, mano Mas beleza, com isso todo mundo começou a falar sobre Tantos youtubers que começaram a postar vários vídeos sobre isso Porque o bagulho tava dando view Quanto as pessoas que tem um celular fraco E não tá dando pra jogar o fogaréu direito Porque a cada atualização ele fica mais pesado Caralho, seu irmão Que ironia, né? O jogo cresceu porque era muito acessível E agora tá perdendo o público porque tá muito pesado Tá, mas com isso tudo me veio uma pergunta na cabeça Será que isso é verdade? E com poucos minutos de pesquisa Descobri que... Você vai ver Primeiro, a Garena nunca falou sobre um Free Fire Lite E nunca nem comentou E isso já diminui muito as chances Segundo é que o próprio Free Fire Max já tá há muito tempo pra ser lançado E até agora nada E ele sim é um projeto da Garena Aí você já imagina o quanto que é difícil lançar uma nova versão do Free Fire E terceiro, cara, que eu acho que é o mais interessante Eu vi muitos youtubers que fizeram vídeos sobre isso Que falaram que o Free Fire Lite é o próprio Free Fire Só que no suave E outros que usaram essa demo aqui do Free Fire Max Pra falar que é o Free Fire Lite Mano, os caras são geniais Os caras transcendem Mas sobre isso, tipo Falar que o Free Fire normal no suave é o Free Fire Lite Faz um pouco de sentido Calma, cara, calma Não tô ficando maluco Pensa comigo Uma pessoa que quer o Free Fire Lite Ela não tá se importando pra gráfico Não tá se importando pra skin Não tá se importando pra mapa Ela não tá se importando pra nada disso O único objetivo dessa pessoa É jogar o Free Fire e pronto E o Free Fire, ele te dá essa opção de não baixar skin De não baixar alguns mapas E te dá a opção de jogar no menos possível Tipo no suave, tá ligado? Ou seja, sem nada daquilo baixado E totalmente no suave É um Free Fire Lite Ah, Manolito Mas mesmo no suave Com nada baixado Ainda trava pra caramba Aí é que eu te falo, meu amigo A solução não é um novo Free Fire A solução é uma boa otimização do jogo Eu acho muito mais fácil Fazer uma otimização no jogo Do que fazer um outro jogo Só pra consertar um erro É como se você comesse um prato e sujasse ele E pra comer de novo Você jogasse o prato sujo no lixo E comprasse outro prato limpo Tá ligado? É mais fácil lavar o prato sujo É, eu não sei se deu pra entender Minha linha de raciocínio Mas eu acho que sim, né? Então, é por isso que Na minha opinião Eu acho que não vai ter um novo Free Fire Lite Isso tudo é só É sei lá, é fake Na verdade Tem uma quarta opção E eu acho que é bem mais explicativa Do que as outras A Garena não lançaria um novo Free Fire Lite Pro bem dos jogadores Que tem um celular fraco Por conta que ela só pensa em dinheiro E lançar um novo jogo Só faria ela gastar Enfim, muito obrigado Por você que assistiu até aqui Deixa o like Comenta alguma coisa Que com certeza eu vou ler E até o próximo vídeo A gente se vê lá Fui Essa é só a minha opinião Meu pó na sua mão É só a minha opinião É só a minha opinião É só a minha opinião E até o próximo vídeo